Alguém conseguiria sobreviver e ter ali realmente considerado amador, no caso do Lázaro, ter técnicas de esconder de polícia há tanto tempo? Qual a impressão que você tem sobre esse homem? Ô, Lóris, primeiramente, do meu ponto de vista profissional, eu acredito que ele não seja amador, porque desde 2007, 2009, ele vem cometendo uma série de crimes no nosso território nacional, desde a Bahia, Distrito Federal, agora em Goiás. E a análise superficial desse caso, a operação em si, ela deixa de ser ostensiva e deve operar mais pelo lado da inteligência e contra-inteligência, ou seja, uma operação mais estratégica, onde analisar o contexto de denúncias anônimas. Infelizmente, hoje, a Polícia Civil, a Polícia Militar, recebe em média de quase mil denúncias anônimas, que infelizmente são falsas sobre o caso Lázaro Barbosa. Agora, Feliz Beto, nesse caso, a Secretaria de Segurança Pública não confirma mais informações extra-oficiais que obtive é de que estaria acontecendo uma desmobilização, ou seja, reduzindo o número de policiais na região e a chegada de uma equipe de delegados especializados de Goiânia, onde eles vão trabalhar mais com inteligência e menos com força. Esse é o caminho para capturar um cara desse? Positivo, Alárez. Como eu mesmo mencionei, o palco hoje, o teatro de operações, seria mais por esse caminho, esse caminho estratégico, inteligente, onde creio que não haja desmobilizações desse efetivo, mas sim um reposicionamento estratégico, onde cobre uma área maior, uma circunferência maior, de buscas e captura desse infrator da lei. Que, por sinal, conhece bem a região, o relevo, onde tem que pegar, ver os estudos, onde fica próximo a grutas, onde tem nascentes fluentes de água, porque, veja bem, Alárez, esse tempo frio, a maioria das pessoas não sabe, mas o corpo humano, ele sofre uma constante desidratação no frio e ele se locomove muito no período noturno. Ou seja, há a necessidade de um estudo em relação a esse relevo, possivelmente em pontos onde há a grande incidência de grutas, vegetações frutíferas, porque, sim, eu acredito, esse infrator da lei, infelizmente, ele tem experiência na mata, também acredito aí no trabalho dos nossos homens e mulheres da Polícia Militar do Estado de Goiás, que é uma polícia bem preparada, e hoje o palco de teatro, de operações, está tomando um novo, no Ró Norte, um novo rumo, mais inteligente, estratégico, ou seja, de inteligência e contra inteligência. Lórez, ele, se você observar, ele fez praticamente que o caminho inverso, usando a contra inteligência, e infelizmente com o efetivo que estava antes, hoje estamos avançando no 16º dia de buscas policiais aí, em relação a esse infrator da lei. Se, desde o início, esse efetivo tivesse sido empregado, de um modo operacional, numa área mais ampla, com certeza o resultado seria o melhor, mas a polícia hoje já tomou um novo planejamento em relação ao assunto, e há expectativas aí de um resultado positivo. Feliz Beto, você que já trabalhou ali, já participou de operações, é só lembrando que o Feliz Beto, né, já foi do Exército, já foi policial militar também, já trabalhou na fronteira Brasil-Bolívia ali, nem busca de bandidos, aqueles treinamentos e também em operações, claro, lá a mata é mais fechada, é a região amazônica, a mata é mais fechada que aqui em Cocauzinho, mas assim, dá para a gente fazer uma comparação. Você acredita que existe a chance desse homem ainda estar naquela região, que pese esse tanto de policiais, cães, helicópteros, você acredita que ele ainda esteja naquela região? Olá, Ares, avaliando o contexto, no modo geral, ele recentemente aí, há avistamento desse indivíduo com aparelho celular, onde ele busca carregador de celular, se for analisar o sinal de operadoras móveis, de telefonia, aonde o sinal é mais intenso, aonde deixa um pouco a desejar, há como montar um palco de estratégia para poder analisar onde fazer essas buscas e capturas. Eu acredito que ela esteja no perímetro rural, mais próximo à zona urbana, o perímetro urbano, aonde deveriam, ou seja, estão concentrando aí as buscas policiais de inteligência e contra-inteligência, juntamente com o serviço ostensivo da Polícia Militar e demais equipes policiais. Como você já foi do Exército Brasileiro, Feliz Beto, e assim, há muitas pessoas que estão questionando, ah, mas 16 dias, ainda não pegaram o Lázaro, que tal convocar o Exército? Nesse caso, o Exército não é preparado para isso, nesse tipo de operação. Perfeitamente, Holares. O Exército, ele é segurança nacional, ele não é segurança pública, mas existem grupos especializados, por exemplo, no Exército Brasileiro, o SIGS, onde é o Centro Intensivo de Guerra na Selva. Existem profissionais preparados, capacitados, onde tem capacidade de rastrear esse infrator da lei, na busca e captura dele, mas, infelizmente, depende de uma série de procedimentos, digamos que um pouco burocráticos, em relação ao governo estadual, governo federal, pedidos entre o governador, o ministro da Defesa, todo um pouco o cenário a ser avaliado aí. Feliz Beto, nós tivemos, inclusive, na semana passada, uma crise envolvendo o comandante da Rotam com a cúpula da Secretaria de Segurança, em relação a determinadas atividades. Fosse você o secretário de Segurança Pública, no início dessa crise, você levaria esse tanto de gente para lá ou você investiria num trabalho mais de inteligência? Lóris, além da minha experiência na área da Segurança Pública, também sou gestor em Segurança Pública, no início dessa ocorrência, onde se instalou um gerenciamento de crise, um grande efetivo policial desse a ser empregado numa área tão pequena, ao meu ponto de ver, não que seria desnecessário ou necessário, mas sim a pronta resposta da Segurança Pública, desses homens e mulheres capacitados que hoje temos na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Penal. Creio eu que as buscas ainda estão fazendo efeito, vão surgir. No início, deveria ser montado melhor o palco operacional, estratégico, envolvendo também inteligência, contra inteligência, e empregando melhor esse efetivo numa área, numa circunscrição maior. Recentemente, eu fiz uma entrevista em uma emissora, rádio, TV também, onde eu peguei e explanei meu ponto de vista operacional, que eu peguei e falei que as buscas deveriam ser estendidas num raio, no mínimo, de 70 a 100 quilômetros. Recentemente, ontem, foi feita uma análise que possivelmente ele já tenha andado a quase 140 quilômetros, ou seja, no início, as buscas estavam sendo concentradas em apenas 30, 35 quilômetros no máximo, onde antes, a nossa polícia nem tinha comunicação tática entre um grupo e o outro, dentro da mata fechada. Isso quer dizer, então, que ele já pode estar muito longe desse cenário que a gente está falando agora? Positivo, Lares. Creio eu, na minha experiência, que ele deve estar ainda na zona rural, na mata, mas nas proximidades do perímetro urbano, sendo esse fato onde há necessidade dele ter roubado um carregador de celular, onde, na minha análise, a segurança pública deveria investir um pouco em relação a esse ponto estratégico de inteligência e analisar, porque, certamente, ele está fazendo contato com alguém. No meu ponto de vista, ele está tendo ajuda externa, sim. Ele não está agindo sozinho aí em relação a esses delitos que foram cometidos na região. Agora, só lembrando para você que está acompanhando aqui o Balanço Geral, estou falando aqui com o Felizberto Cordeiro de Oliveira, ele que já foi do Exército Brasileiro, participou de cursos de operações em fronteira Brasil-Bolívia, que é uma área muito patrulhada, principalmente por causa de traficantes, contrabandistas e tudo mais. E, é claro, né, tem a... Ah, Lázaro, mas a vegetação lá da Bolívia é diferente da... Claro que é diferente, né? Lá é uma região amazônica, aqui é uma região de cerrado. Mas tem muita área fechada, onde o Lázaro estaria aqui. Esse trabalho de helicóptero surte algum efeito ou não, Felizberto? O trabalho, ele surge efeito sim. Apesar, como o senhor acabou de mencionar, a diferença entre a vegetação em relação à fronteira do nosso país, Brasil-Bolívia, com em comparação ao estado de Goiás, onde tem o cerrado, há uma diferença, mas as táticas, os meios a ser empregados, parcialmente que seriam os mesmos. Ou seja, estratégia operacional e inteligência. Creio e acredito, sim, em relação a resultados positivos nessas buscas, que a polícia está tomando um novo norte. É estratégico, é inteligente. Você acredita, então, que a operação, do jeito que foi montada no início, não foi uma operação adequada? Ao meu ponto de vista profissional, tem os seus pontos negativos e positivos. Positivo teve a resposta, teve a pronta resposta da segurança pública, mas, infelizmente, não houve um planejamento analítico, um gerenciamento de crise, em dividir todo esse corpo, essa tropa, em áreas mais abertas, numa circunferência maior de busca e captura nessa região da mata. Tchau, tchau.